Fala galerinha, tudo certo? Alexandre do Meliponário Thor. Hoje a gente está aqui com um ninho de manda saia. Aqui a gente está aqui numa estrada, né? Bem ao lado da estrada aqui temos um pé de gabiroba gigante, cara, gigante. E aqui encontrei uma manda saia, a MQQ. Só que ela não está querendo, não está querendo dar um guarda graça aqui. Tenta focar, olha lá. Aparecendo ali, está ali. Está só de olho, mas não está querendo sair. Está na serra aqui, está meio frio. Um lugar maravilhoso aí, olha. Show de bola, hein? Está aí então, ninho de manda saia. Geralmente ela faz mais raiados, né? Vai ser um ninho bem recente. Então ela faz bem raiado, bem... Vai escorrer água, né? Está aí então, vídeo curtinho, tá? Interessante. E não esqueça de dar aquele like e seguir o canal aí para mais vídeos. Fui!